Muito obrigado, Onoara. Bom dia e boa tarde, seja onde os senhores estiverem. O meu nome é Edris Monir Malalali, eu sou diretor do Centro de África para pesquisas sobre o terrorismo e o moderador da sessão de hoje sobre os desafios e as oportunidades para o policiamento de proximidade eficaz. E vamos ver como podemos utilizar policiamento de proximidade para combater a violência. E exemplos em que esse tipo de policiamento tem mitigado o extremismo violento e finalmente recomendar ações concretas para as nações africanas para poderem implementar essas estratégias. As sessões representam uma continuação da primeira sessão que deram uma ideia geral da polícia de aproximação, de proximidade para combater a violência, o extremismo violento. A sessão, os intercâmbios, fez muitas questões importantes como engajamento com o público que deveria ser inclusivo e engajar todo o público e envolver todos os membros da comunidade, inclusive os membros de base também frisou para incluir interação com a polícia e apoio por parte do público e isso depende da percepção por parte do público quanto à polícia. Todos os membros da polícia, todos os membros da comunidade devem acreditar que as suas preocupações sejam genuínas, que o diálogo com a polícia é possível, que seus direitos serão respeitados antes deles considerarem participar nesses esforços conjuntos. A confiança por parte do público, portanto, é crucial para o sucesso desse esforço. Duas questões importantes capturaram a nossa atenção. Primeiro, a necessidade de clarificar o que quer dizer a polícia de proximidade. E quanto a esse ponto, até o final desse programa, os senhores poderão, ou pelo menos isso tudo será muito mais claro, como situar o cidadão no contexto da polícia de proximidade. Eu vou introduzir dois apresentadores para esclarecermos qual o sentido da polícia de proximidade. Há dois arranjos que são muito significativos para definir e orientar esse tipo de policiamento na comunidade. É uma filosofia em que a polícia e a comunidade compartem recursos e informação para resolverem problemas recorrentes que têm um impacto ou ameaçam a segurança da comunidade. É, novamente, sobre a parceria, a parceria com a comunidade para criarem um ambiente mais seguro. O enfoque desse tipo de policiamento é muito mais eficiente. E, ao invés de uma resposta de emergência, envolve os representantes da polícia para engajar-se com os cidadãos e para também a comunidade ver a polícia como parceiros. É um termo também que quer dizer uma colaboração com os representantes da polícia para resolverem problemas que têm um impacto sobre os interesses da comunidade. Em breve, eu acho que isso talvez esclareça esse conceito de polícia de proximidade. Quanto à sessão de hoje, estamos abençoados em ter dois apresentadores muito capazes que vão compartilhar suas experiências quanto à polícia de proximidade eficaz. Nessa sessão, temos a senhora Jaque Bogo, que é a diretora de Jamais Chabiti, o programa de Jamais Chubiti, que tem ajudado a serviço de segurança no sentido de crime e repressão de crime. Trabalha com o programa de reforma da polícia. Também temos o senhor Faisal Oshara, que é o comissário-geral de polícia. Ele era o senior commissioner da diretoria central do Ministério da Administração Interior tunisiana. Foi treinamento antes de então e era diretor da polícia dentro do Ministério do Interior. Ele também participou como um estudo de segurança sobre combatentes estrangeiros, apoiado pelo Centro Tunisano para estudos secretos. O senhor Bouchara fala árabe e francês fluentemente. Ao acostumarmos com esse formato, vai ser uma discussão de perguntas e respostas, ao invés de presentações formais. Jaque, deixa eu começar com a senhora. Em sua experiência, quais são as barreiras comum ao policiamento eficaz? Eu pergunto isso, já que essas barreiras podem complicar essa parceria e minar toda essa ideia do policiamento de proximidade. Muito obrigada. E devo dizer que é uma grande satisfação ser apresentadora. É bastante importante essa função e quero falar dos sucessos do policiamento de proximidade ao combater a violência extremista. O senhor pronunciou muito bem, Suahili. Quero dar um passo atrás para aquele tema que o senhor mencionou, que é a precondição para o policiamento de proximidade, a confiança. Isso implica a complexidade da polícia de proximidade e também a sua promessa, onde funciona no sentido de amplificar a dinâmica entre a polícia e a comunidade, e isso tem que se basear na confiança. Com a confiança vem o relacionamento de interdependência e parceria com a polícia, especificamente quanto à sua pergunta. Temos que falar sobre as barreiras ao policiamento eficaz. Eu quero primeiro falar que a essência verdadeira do policiamento, isso não acontece no ambiente abstrato, tem que acontecer num contexto da comunidade e relações complexas entre a polícia e a comunidade. Essas relações são formadas por uma visão pública quanto à polícia, como as comunidades se identificam com segurança. E isso é formado pela percepção pública quanto à segurança. sentem-se ou não seguros, os membros do público. Também é baseado na questão do comportamento da polícia, a responsabilidade, prestação de contas, corrupção, são esses todos os fatores. Outra grande barreira é o desequilíbrio de abordagens, onde a comunidade se sente alvos de algum perfil, quando essa parceria sofre barreira de perfil dos cidadãos se sentirem como perfis, e isso complica, há queixas históricas também. Outras, onde houver uma erosão sistemática da confiança, em que as comunidades veem a polícia como agentes que preservam o Estado, quando essas comunidades veem que a polícia implica brutalidade, torna-se muito difícil o policiamento de proximidade enraizar-se. Por exemplo, onde tem havido assassinatos extrajudiciais, abuso de poder, inclusive detenções ilegais, obviamente surge-se uma barreira à confiança, e a participação por parte da comunidade é difícil. Quero também falar sobre a necessidade e a falta de vincular no serviço policial as preocupações da comunidade. Se o policiamento for somente para eliminar aquelas pessoas que são problemáticas do combate contra a violência, isso não é suficiente, porque as comunidades querem um atendimento mais amplo. Também há questões que têm a ver com investimento limitado, ou investimento social entre a polícia e a comunidade. Isso em si forma a base da questão de valores, valores sociais, valores culturais. Enquanto há valores em conflito entre a polícia e a comunidade, valores culturais e sociais, vamos ver que a relação não vai funcionar. O próximo palestrante falará sobre relações instrutivas. Se a comunidade vê se há somente obstrução, eles vão concluir que a relação não está a funcionar. O policiamento tem que funcionar em volta de instrução. E se a posicionamento da polícia e a abordagem se torna muito problemático quando se baseia somente em instrução, em prover informação. É outra área que precisamos abordar em termos das barreiras. Muito obrigado, Jaque. Pontos muito válidos. Eu tenho anotado esses pontos e lidamos com os desafios principais e as barreiras em frente do policiamento de proximidade. Falamos da experiência, da interação histórica e a percepção por parte da comunidade e que precisamos abordar para que tenhamos uma relação importante e benéfica. Agora, Faisal, quais são as boas práticas e lições aprendidas na Tunísia para prevenir e combater o extremismo violento e o terrorismo? Muito obrigado. Eu gostaria de falar sobre o policiamento de proximidade e as oportunidades que isso traz e sobre a experiência tunisiana quanto à polícia e o processo de democracia. Nós temos alterado as leis. e o governo tunisiano, com a ajuda da ONU, instalou, junto com o Ministério do Interior, a oportunidade de instalar, instituir reformas em 2013, a firmar um documento para, visando responder à crise que tínhamos na Tunísia, que demandava reformas. Nós procuramos atender a capacidade no âmbito das instituições chaves, a gestão de informação compartilhada, de conhecimento, que servirá à sociedade civil. e, assim, nós escolhemos a polícia de proximidade para realizar tudo isso. E, nós, assim, podemos ver que a polícia tradicional depende... ou é um mecanismo muito repressivo e, geralmente, depende de reação ao contrário da polícia de proximidade, que representa uma parceria transparente e foca-se na prevenção do crime. E utilizamos isso para a polícia de proximidade. e podemos ter, então, uma relação sólida entre a comunidade e a polícia, que nos permite estabelecer e assegurar um bom intercâmbio de informação, também instaura uma excelente abordagem para aplicar todos os aspectos da sociedade para ser inclusivo, ser interativo, uma relação com base na confiança. A confiança é muito importante. face à radicalização e à ação terrorista, as técnicas para tradicionais revelam-se insuficientes e há as novas tendências de radicalização. Então, há uma diferença ao ensinar uma diferença ao contato cotidiano com os alunos, nós temos que ter em conta essa mudança. Os agentes de Estado e os assuntos sociais e a sociedade civil estão em contato permanente com as diferentes famílias e podem participar de uma maneira direta contra o terrorismo e a violência extremista. Então, isso é essencial para que se consiga implantar um modelo da polícia de proximidade através do ensino. isso permite identificar claramente as ameaças sim como as atividades dos indivíduos que o representam e analisar essas evoluções. A prevenção da polícia de proximidade para a eliminação do terrorismo utiliza forças de segurança e permite atuar de uma forma precoce para fazer a proximidade em termos de informação com as comunidades. Há uma ameaça permanente de violência extremista que afeta o processo político e o processo geral de avanço económico. O país faz face a vários ataques terroristas e muitas vezes tem que utilizar outros meios para lutar contra esse fenómeno. e há uma participação por vezes desproporcionada desproporcional e na luta contra essa situação de forma transnacional. Há integração da prevenção também e ao lado da proteção dos inquéritos e da proteção e para lutar contra o terrorismo foi criada uma organização Há outras abordagens mais proativas e preventivas que podem ser adotadas quanto às forças de segurança há também atores que a nível local e nacional podem atuar Obrigada Muito obrigada Sr. Faisal Enquanto tenho a palavra posso fazer uma pergunta complementar há técnicas que poderiam ser úteis para aumentar a eficácia dessa interação das forças da ordem com as comunidades locais No caso da polícia de proximidade há atividades que foram organizadas para resolver alguns problemas principais Há um modelo de intervenção de proximidade na Tunísia e tem que haver também trocas de informação As forças de segurança na Tunísia têm um papel muito importante Os agentes policiais têm que estar à altura Eles vão apoiar o processo de gestão da polícia e também há elementos primordiais que vão levar a uma boa execução das atividades da polícia de proximidade E há também atividades ao nível do comissariado é um projeto piloto para essa ação da polícia de proximidade Há mecanismos de gestão e também de apresentação de queixas que foram adotadas Há gestão para o despacho de polícias etc. E há um curso de formação para a polícia de formação A execução esteve a cargo do governo nacional através de projetos pilotos Há um há instâncias disso no norte e no sul da Tunísia Há comissários pilotos que fazem a gestão e ajudam a gestão do centro de simulação para a atividade da polícia de proximidade e também formação e há 206 agentes todos os anos que são destacados para essa atividade a nova política também assegurou a modernização dos sistemas de inspeção controle e a execução de um projeto de código de conduta como a utilização de documentos de referência para a formação da polícia de proximidade e a realização de a instituição de um quadro jurídico também importante na Tunísia há um centro de formação com simulações para as escolas para a formação da polícia isso para a polícia de proximidade o Ministério do Interior tunisino fez a generalização deste método no sul da Tunísia com a reabilitação desde 2018 de um comissariado e seis comissões locais ou comitês locais para a realização dessas atividades no território tunisino isso vai rapidamente ser espalhado pelo território nacional o resultado nessas localidades do projeto político vê-se no clima terrorista e também na satisfação dos cidadãos quanto às resoluções do ponto de vista de segurança e há também as lições aprendidas e a troca de experiências com outros países que já estabeleceram um modelo semelhante de segurança e avançar avançamos com esse projeto para reduzir o crime nas localidades e melhorar a satisfação dos cidadãos com os serviços prestados em relação ao que havia anteriormente o ministério do interior tunisiano pôde assim seguir essas políticas para a polícia de proximidade que precisa de uma ação rápida para a sua generalização a nível nacional obrigado obrigado Faisal na verdade já que agora o que ouvimos da experiência tunisina sobre as técnicas para uma interação eficaz com a comunidade com Bosa no seu trabalho no Quênia e com seu trabalho com os jovens e com as organizações religiosas as minorias étnicas e organizações da sociedade civil isso é muito importante porque normalmente as partes interessadas chamam-lhes de clientes nas comunidades porque não há uma homogeneidade é importante ouvir a sua perspectiva e esclarecer-nos sobre isso obrigado obrigado muito obrigada na realidade as comunidades não são homogêneas contudo há estratégias que nós utilizamos e continuamos ou podemos continuar a usar para identificar as necessidades específicas de certas comunidades mas ao mesmo tempo consideramos-los parte como de uma comunidade mais ampla mas há um grupo por exemplo da juventude que começa a ser isolado de outros setores da sociedade porque tem necessidades especiais então foram utilizadas várias estratégias uma delas uma abordagem ampla intervenção da polícia de proximidade e temos vários fóruns organizados sobre a paz com a comissão da paz com uma abordagem ampla nós podemos identificar as necessidades dos grupos através do setor da paz por exemplo e das mulheres que participam na paz podemos identificar as entidades parceiras através de uma plataforma mútua que em primeiro lugar não vai identificá-los como especiais entre aspas perante a polícia e podem tornar-se até informadores da polícia assim dessa forma essa polícia pode interagir com os jovens e as mulheres e grupos específicos que estão habituados à criminalidade e quando eles estão em conflito com a lei podem ser identificados facilmente e a polícia pode criar soluções criativas para resolver isso temos um outro exemplo em que se temos intervenções específicas para resolver problemas de determinado grupo ou população determinado nicho no caso das mulheres nós ajudamos as mulheres ao melhorar a resposta a situações de violência nós temos serviços para as mulheres de forma a desenvolver a confiança entre as mulheres quando nos afastamos desse modelo de prestação de serviços estamos a prestar serviços que são adequados especialmente quando estamos a tratar da CAV do combate ao extremismo violento há crianças nas escolas que podem ser identificadas pelas ordens da lei pode haver caixas onde são que são seguras e que onde podem ser ouvidos casos que aconteçam e as necessidades das escolas específicas podem ser identificadas isso é de importância chave em ter uma resposta para a situação das crianças e entender a sua necessidade de prevenção há outros modelos da sociedade civil em comunidades como no Cânion em Garissa onde a polícia tem estado tem atuado em madraças nas escolas religiosas para evitar determinadas coisas como doutrinação e fazer a prevenção com esse tipo de abordagem a polícia pode atuar a nível da comunidade e evoluir nesses espaços para que possam responder melhor e também apreciar os desafios específicos dessas comunidades há também um modelo que trata das parcerias das populações de alto risco isso não quer dizer que se faça o perfil das comunidades mas analisa as necessidades para determinar por exemplo as questões de recrutamento e como agimos nesse caso nós personalizamos a nossa ação para essa localização no Quênia por exemplo vemos que os jovens se agregam nas áreas de lavagem de carros e fazem jogos ou então estão a fazer outras coisas e então a polícia começa a entrar em contato com esses jovens e conversa com eles sobre vários outros tópicos não necessariamente relacionados com as questões civis em geral e há uma naturalmente uma abordagem que abrange várias comunidades e com esse tipo de abordagem por exemplo no caso das mulheres como parte de uma comunidade mais ampla aplicamos soluções criativas para assegurar que os fóruns ou comitês de policiamento de proximidade são representados por mulheres que têm também representação de jovens e isso significa que eles são vistos como uma comunidade inteira dentro de uma cidade e tem que ficar claro que estejam a participar mulheres e jovens e não só isso mas os comitês têm papéis específicos por exemplo ser um líder ou secretário de um comitê não relegar apenas outras pessoas com essa abordagem nós depois começamos a ver as mulheres e os jovens ou os elementos religiosos não como uma população removida mas sim uma população dentro de uma outra população mais ampla num setor específico essas são algumas das abordagens que nós temos adotado e eu queria também assinalar que embora não seja um é uma abordagem mas é um método de ação de proximidade que representa as necessidades específicas de uma população um bom exemplo é quando contratamos agentes jovens para trabalhar com jovens eles falam a mesma linguagem eu quando eu digo linguagem em termos demográficos eu não quero dizer línguas regionais eles estão a falar uma linguagem demográfica falam uma linguagem única dos jovens por exemplo um jovem suahili fala uma versão jovem de suahili são parte de um grupo democrático demográfico e esses agentes podem lidar com esses grupos demográficos esses jovens e também usamos agentes mulheres que estabelecem contato com as mulheres com essa abordagem o que nós vemos é que as mulheres ficam mais tranquilas não ficam tão desconfiadas junto perante uma mulher agente em comparação com um agente homem então estão a fazer essa parceria isso tem em conta a sensibilidade desse contato as sensibilidades desses grupos democráticos têm que ser apreciadas nesse policiamento de proximidade confiança é chave e tudo envolve uma combinação de desafios de confiança com as mulheres é preciso criar essas essa confiança precisa se ver o método com mulheres as mulheres são socializadas para estarem juntas como grupo como se faz você parte desse grupo e criar uma plataforma de socialização para você ser parte desse grupo e ser sensível a essas necessidades como se faz parte disso e lida com a questão da linguagem dessas pessoas as questões com que os jovens lidam não são necessariamente da natureza da polícia são questões de envolvimento a falta de emprego como a polícia reage a isso e a polícia não quer dizer que a polícia se torna um funcionário social mas precisam valorizar os desafios especiais uma vez que eles entendem esses desafios cria-se a confiança para o setor religioso a doutrina importante o que eu tenho registrado eu dou o exemplo da polícia que começa a trabalhar em madras e o que acontece nessa mostra religiosa é muito importante já que começam a entender os fundamentos doutrinais desse envolvimento contanto que se fique se mantém cego a essas realidades não se entende a dinâmica interreligiosa porque não se pode fortificar a confiança é importante criar essa relação da perspectiva da confiança na Quênia onde tem funcionado esse sistema é onde tanto a polícia como a comunidade tem baseado a relação na criação de confiança pouquíssimas instituições policiais estão enfatizando essa questão de confiança o mais importante que precisamos perguntar a nós mesmos como se cria a confiança não pode acontecer de um dia para o outro não pode conhecer porque se envolveu com a comunidade uma vez ou porque se fala o idioma da comunidade precisa haver nuances culturais nuances religiosos pesquisa envolve pesquisa acomodação e o desejo de estar no espaço dessas comunidades é o que eu diria e passo a palavra para o senhor e eu posso falar mais na sessão de perguntas e respostas eu vou então continuar com a senhora porque veio à mente alguns aspectos em particular quando estava a falar sobre a criação de confiança o aspecto demográfico o idioma o serviço público por parte da polícia e preciso focar nisso muito mais do que aplicação de segurança para dar essa que dá essa impressão de opressão e repressão ou outro o enfoque sabe-se que é capacitação em outros casos as mudanças da organização que precisa ocorrer no próprio pensamento desses órgãos policiais a minha pergunta com base no que a senhora disse quais são as mudanças estruturais organizacionais que precisam ser realizadas com certeza uma das maiores transformações estruturais é a estrutura dessa visão da função tradicional da implementação da lei os policiais são treinados e socializados para servirem como uma burocracia e mantém-se esse essa prisma de manter a lei e a segurança quer dizer que eles reprimem o crime mas as relações não se criam quando uma parte se pensa que são polícias do crime burocratas o outro aspecto precisa ser abordado para que essa relação surja e a plataforma de confiança se crie não quer dizer que a polícia deve olhar para o outro lado quando ocorre crime simplesmente estou a dizer que deve-se aplicar outra lente para entender porque o crime ocorre em primeiro lugar não está se envolver simplesmente porque está acontecer crime estamos a prender todo mundo mas é preciso entender o que está no fundamento o que está por trás do crime como que atinge o coração da comunidade e as circunstâncias que precisamos abordar para resolver essas questões uma vez que se conclui que é uma responsabilidade compartilhada porque as comunidades começam a buscar soluções enquanto a polícia não busca essas soluções e somente punem não há não há como resolver quando a comunidade enxerga a polícia como um órgão que só está lá para punir é assim que podemos abordar esses problemas estruturais a dinâmica cultural quando eu falo nisso eu estou a falar das culturas institucionais a cultura institucional da polícia pode ser às vezes muito rígida rígida no sentido da criação de soluções rígidez no sentido de mudar de resistência à transformação no sentido de valorizar as comunidades contanto que a polícia parece ser duros e severos essa cultura não se permite a implementar soluções criativas e não isso não é uma coisa que se que se cria num laboratório isso ocorre quando a criatividade de soluções são buscadas isso não ocorre numa cultura que mina ou que resiste qualquer forma de autonomia de processo decisório ou criatividade no âmbito dos policiais são questões que querem haver com a cultura política ou a cultura de interesse da classe política como já mencionei há essa visão tradicional que a polícia somente serve para perpetuar os interesses de um grupo versus outro nesse caso pode-se ver a classe política mas se essa cultura dessa ambição desse pensamento da polícia da cultura policial por parte do interesse político obviamente nesse caso não se tem a confiança não se cria comunidade por parte da comunidade eles vão se envolver sim quando é situação contrária as comunidades entendem podem perceber essa situação contrária quando a autenticidade é eliminada essa situação não pode evoluir ao passar a palavra para o senhor eu devo dizer que também há também essa esse desafio de transparência transparência contanto que a polícia funciona como uma fraternidade essas coisas não funcionam quando o policial no sentido da polícia um policial comete uma ofensa contra a comunidade e os outros mantêm-se silenciosos essa relação com a comunidade não funciona quando isso acontece quando um membro da comunidade comete uma ofensa os demais vizinhos membros da comunidade precisam reagir isso também tem que ocorrer no caso da polícia para que haja uma noção de compromisso genuíno os jovens por exemplo se eles percebem um oficial um polícia que utilizou força excessiva e nada acontece com esse polícia ele continua a patrulhar as ruas o que acontece eles começam a entender que é uma fraternidade entre os policiais um protege o outro e que essa fraternidade está a limitar o envolvimento com a comunidade se torna contrativo se pudermos então fundamentar essa relação em transparência é muito mais possível o que queremos mas onde não houver transparência essa relação é incapaz de fomentar-se isso é muito iluminador e muito importante o que o senhor está de ver essa parceria uma relação como qualquer outra precisa tempo para ser criada confiança é um luxo precisa ser criado precisa ser cuidadosamente evoluída essa relação entre a polícia e as comunidades baseada nessa experiência não pode se basear em ideias preconcebidas só isso demora e demanda criatividade inovação diversas ou diferentes abordagens e precisamos explorar essas avenidas que a senhora mencionou para pôr de pé um programa de policiamento de proximidade não deveríamos também nos desanimar quando houver o primeiro obstáculo precisamos continuar a tentar abordar e abordar as prioridades e se há algo que pode ser explorado e essas áreas de prioridade precisam ser vistas primeiro para contribuir as ações que podem ser abordadas com o senhor a minha última pergunta porque eu quero que tenhamos tempo suficiente aos participantes para apresentar essas perguntas agora uma pergunta para o senhor o que ajuda a fomentar o intercâmbio de informação a partilho de informação entre polícia e as comunidades com base em sua experiência o que facilita essa troca essa essa partilha de informação temos um plano de ação na Tunísia para prevenção de crime em geral que atende não só ao extremismo e ao antiterrorismo baseia-se também em ações preventivas no sentido do combate ao extremismo o nosso programa tem quatro pilares principais cada um precisa ser consciente do seu papel na segurança de uma região e na solução de problemas através da identificação antecipada de problemas comunicação transparência são os mecanismos principais entre as forças de segurança e a sociedade civil e para assegurar que a população esteja familiarizado com essa comunicação isso implica que a sociedade civil a população as comunidades e todos os intervenientes dessa sociedade civil a guarda nacional a polícia as autoridades civis todos os intervenientes principais possam organizar-se organizar perdão reuniões para abordarem os problemas da região também pôs em ação a polícia guarda nacional um gabinete de relações com a comunidade para abordar os problemas e manter um diálogo constante com a comunidade isso tem melhorado muito as relações entre a polícia e os cidadãos também um gabinete de recessão para que os cidadãos possam ir ao posto policial e serem atendidos e se tiverem uma queixa lá podem apresentar trabalhamos também no sentido de modernização do sistema para beneficiar os cidadãos e para que eles possam mais eficientemente apresentar as suas queixas às vezes as pessoas são colocadas em situações as pessoas vão ao posto policial quando reúnem no posto policial podem enfrentar dificuldade para serem atendidos é muito importante nesse sentido criar um ambiente de confiança utilizamos sondagens para mensurar como as pessoas estão a se sentir são todos também são todas essas metas mas o que realizamos uma série de atividades para adiantar a polícia de proximidade tivemos os projetos piloto que implementamos em todo o país um desses projetos piloto todos fazem parte do trabalho da guarda nacional se vejamos o mapa do país podemos conferir onde se encontram esses projetos piloto isso tem ajudado a comunicação entre a polícia de proximidade e as comunidades foi o ministério que ajudou com esse esforço e levou em conta as preocupações por parte das comunidades e considerou também o ministério levou em conta as relações entre a polícia e a população estão a encorajar portanto uma abordagem participativa na Tunísia temos a polícia nas cidades temos também a guarda nacional que se encontra nas áreas fronteiriças por exemplo o ministro da administração interior instituiu uma nova abordagem quanto as relações com cidadãos isso parte de um estudo o método parte de um estudo que levou-se à criação ou adoção do modelo para a polícia um exemplo disso tem a ver com atividade da polícia de proximidade no caso de uma era na aldeia onde também organizamos alguns workshops e eventos desportivos organizados entre a comunidade e os intervenientes locais de segurança isso tudo reforçava a comunidade e resiliência dessa relação entre os jovens tunisianos nas áreas de conflito também implementamos um programa em que muitos participaram em 2019 o programa das Nações Unidas apoiou o Ministério da Administração Interior um projeto esse ministério iniciou um programa chamado prevenção da violência extrema utilizando o policiamento de proximidade e isso existe em todo o país próximo às fronteiras a BINGERDÈN em BINGERDÈN é é uma encontra-se na fronteira desde março as casernas e a guarda nacional nessa zona fronteiriça e o Estado Islâmico está presente lá mas embora os terroristas tenham lançado a ações contra o exército e a polícia não atingiram os cidadãos a sociedade civil e os cidadãos lutaram ou agregaram juntamente as suas ações para abordar essas operações cidadãos também agentes que são mortos eliminamos 36 terroristas e 7 terroristas foram detidos é uma causa dessa posição dos cidadãos se os mecanismos da polícia de proximidade instaladas na região forem bem executadas isso é positivo muito obrigado tenho que agradecer ambos foi uma sessão muito rica pelo menos do meu ponto de vista eu tenho feito anotações desde o início e os participantes também acharam muito interessante ouvir as experiências de que ambos falaram e